Olá, meus queridos amigos, tenho mais uma surpresa. Recebi a encomenda deste mês. E estava desejante receber esta encomenda, porque vem aqui novidades e que eu estou desejante experimentar. Portanto, vou abrir, então, a encomenda. E, voilá! Aqui, 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 aqui. E o que é que vem aqui? Vamos lá ver-se. Esta novidade, esta novidade, vou guardar para o fim, a surpresa. Então, o que é que vem nesta encomenda? Eu já não me lembrava que vinha isto também. Tenho aqui mais produtos do Terra. Veio o que é que é isto. Já não me lembro o que é que é isto. Bom, mas como não sei, vou guardar para o fim também. Ah, já sei. Acho que já sei o que é que é. Pronto, então, mandei vir um Terra Shield, mais um. Um óleo de coco fraccionado, também faz sempre falta. Isto é novo, vou experimentar o Terra Zine. E é ótimo porque vai-me ajudar a dar as enzimas digestivas que eu preciso para me ajudar a digerir melhor os alimentos. Mas pode ser que eu venha também a falar sobre ele. De óleos essenciais vieram a Bergamota, porque já estava em falta no meu estoque. O Aldorans também tem que ter sempre. O óleo da abundância. Orngard também estava a acabar. Bom, isto é tudo reposição de estoque. O Cedarwood. O Cedarwood foi a oferta deste mês para quem faz LRP e faz mais de 125 PVs, ganha o óleo essencial gratuito. E este mês calhou o Cedarwood. Que é maravilhoso. Para nos ajudar a relaxar. Eu já experimentei e adoro antes de ir dormir. É maravilhoso. Para nos ajudar a estar em comunidade. Para perceber, como eu te falo pela minha experiência, que realmente eu que estou um bocadinho habituada a ser um bocadinho individualista porque tive que caminhar sozinha, não é? No meu próprio caminho. E tive que me desenrascar sozinha. E quando isto acontece, por vezes, nós esquecemos que temos ajuda dos outros. E este óleo essencial vem-nos ajudar a ver isso. Vem-nos ajudar onde é que nós temos ajuda, onde é que ela existe, seja através da família, seja através dos amigos. E vai-nos ajudar também a abrir sem medo, para estar com essas pessoas, para viver em comunidade. Então, vamos lá, as surpresas. Então, aqui vem, vem, as novidades do Terra, que pela primeira vez estão disponíveis aqui na Europa. Quer dizer, já estiveram disponíveis no evento do Porto. Foi a primeira vez. Não sei se foram todas, mas pronto. Agora é oficial. Agora, vamos ter a oportunidade de adquirir estes produtos, que eu vou falar agora a seguir. Então, estou a falar do Elixir Bocal, que é maravilhoso, não tem álcool. É feito com a mistura do On Guard e que nos vai ajudar a ter uma boca saudável. Só agora vou abrir. Como é que isto se abre? Isto deve ter aqui uma... Ah, ok. Isto é tampinha, não se abre assim. A seguir é que... Ok. Isto deve ter, pois, uma proteção. Pois é, lápis. A seguir, o que é que está aqui? Estava de jante de receber isto, estava de jante. Aqui vem o maravilhoso spray que é feito com a mistura do blend Beautiful. Eu adoro este rolão, adoro, adoro esta mistura. É uma mistura de óleos essenciais. Que se chama Beautiful. E só está disponível quando existem promoções. É limitado. É um blend limitado. Eu vou buscar. Vou buscar este blend. Aqui estou eu, novamente. Então, o rolão que existe, o blend, é este. Beautiful. E eu estava sempre a poupá-lo. E porquê? Porque é algo que nós não podemos adquirir. Só quando existem promoções. E agora podemos adquirir através do spray. Acho que isto está assim muito clarinho. Não dá muito para ver. Vou já abrir. Como é que é isto? Ok. Ok, ok, ok. Ai, este cheiro. Eu adoro, adoro este cheiro. É que este blend vem trabalhar com a nossa autoestima. Vem-nos ajudar a aumentar a nossa autoestima. Vem-nos ajudar a sentir-nos bonitas. É isso que eu sinto. Quando utilizo o rolão no Beautiful. E por fim. O que é que eu deixei por fim? Vocês conseguem adivinhar? Na sério. Eu estava mesmo, mesmo desejante. De receber. Ai, ele vem numa caixinha tão gira. Isto está tão clarinho. Não dá para ver muito bem. Mas é muito especial o que é que vem aqui dentro. O que é que vem aqui dentro? Ai, parece um perfume. Parece uma caixinha de perfume. Estou giro. O que é que vem? O que é que vem? Uau, 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 uau. 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 Uau, era o pão. E ele vem com a pipeta. Vem aqui com... Vem aqui com esta pipeta. É o que nós podemos retirar através da pipeta. Eu estava desejosa de receber o Yeroporn. Eu experimentei no evento do Terra no Porto este ano e coloquei no meu rosto. Eu só vos posso dizer, meus amigos, quando vocês colocam este óleo essencial, este óleo, isto é uma mistura, sentem como vocês colocassem uma máscara e que a vossa pele comece a absorver logo todo o... O brilho, a luz que este óleo tem-nos para nos dar. Este óleo, este blend, o Yeroporn, vem-nos ajudar a rejuvenescer a nossa pele. Também vai-nos ajudar de inúmeras formas, a nível de saúde e a nível energético. Eu acho que este é o top da proteção energética. Mas eu vou experimentar e com certeza eu venho de falar sobre o Yeroporn. De certeza. Eu estava mesmo desejosa para receber e experimentar. Portanto, é com esta maravilha que eu vos deixo. E se vocês gostaram do vídeo, agradeço que coloquem um gosto no vídeo. Que subscrevam o canal se gostaram deste vídeo. Porque eu vou publicar mais vídeos sobre os produtos, sobre as minhas experiências. Testemunhos, quiçá. E comentem, partilhem também. Então, até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.